O programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou quase 9 milhões e meio de pessoas em todo o país. Hoje foi a vez de 2.300 famílias de Presidente Prudente em São Paulo receberem as chaves da casa própria. A presidenta Dilma Rousseff esteve lá. O lema de Presidente Prudente é a frase em latim, Labor Omnia Vinst, o trabalho tudo vence. Tudo a ver com a história do seu Antônio e da dona Nair. Hoje moram com uma filha adotiva e ainda cuidam do neto Ezequiel, considerado filho também. O casal trabalhou a vida toda, sempre pagando aluguel e agora finalmente conquistou a casa própria. Vou sair do aluguel também, né? A prestação lá é barata, né? Pagar 60 e pouco por mês. Então, graças a Deus, eu estou muito contente. A cidade de Presidente Prudente fica a 560 quilômetros da capital São Paulo. Cerca de 220 mil pessoas moram por aqui. E a casa própria é o sonho de muita gente, assim como em vários lugares do Brasil. Eu estou aqui na Praça Central da cidade para conversar com alguns moradores sobre o que eles pensam da conquista de ter um teto para chamar de seu. E o que significa para o senhor ter casa própria? Significa muito importante ter uma casa para você acolher a sua família, né? E andar bem com a vida, é muito importante. Tenho o meu sonho, né? De ter minha casa própria. É o sonho de todo mundo, né? Ter uma casa, ter um lar, construir uma família, né? A pessoa trabalha para morar e tem que morar no que é seu, sabe? Sonho que se tornou realidade nessa quarta-feira para mais de 2.300 famílias de Presidente Prudente. Elas foram contempladas com uma casa no Conjunto Habitacional Jardim João Domingos Neto. As casas têm 45 metros quadrados, sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço. E em alguns locais do condomínio, a pessoa pode contar com internet sem fio, de graça. O investimento totaliza 155 milhões de reais. E quem vai morar aqui tem a garantia de atendimento da rede de serviços públicos. É um empreendimento que dotar de toda a infraestrutura, escola, creche, enfim. Amanhã mesmo já começa a circular ônibus, então as famílias já podem mudar, já sabendo que tem um transporte de imediato para que elas possam circular. O Minha Casa Minha Vida já beneficiou quase 9 milhões e meio de pessoas com a contratação de 4 milhões de moradias, das quais já foram entregues 2 milhões e 300 mil. Só o estado de São Paulo é responsável por 18% do total de unidades contratadas em todo o país. De acordo com o ministro das cidades, Gilberto Kassab, a expectativa é entregar até 7 milhões de moradias. A presidenta deu ordem já para iniciar a fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que ao longo dos próximos anos vai construir mais 3 milhões de casas. E aí eu estou falando é disso, da casa própria para cada um de vocês morarem. E ao morar, ter aquela força de saber que esta casa é um patrimônio. É um patrimônio. É um patrimônio seu e de sua família. Também foram entregues hoje no município de Cotia, em São Paulo, 256 apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida.